E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Bom, esse vídeo aqui hoje vai ser um vídeo vlog bastante formativo, né? Não só pra isso, mas também pra mostrar pra vocês o joguinho que tá passando aí no fundo. Chama Dungeon Fighter Online. Ele está em Open Beta, tá? O servidor, digamos assim, global dele, né? Que está em Open Beta, né? Esse joguinho aí, ele, digamos assim, ele não é nenhum joguinho novo, tá? Ele já é bem antigo, esse joguinho. Esse joguinho, ele é desde 2005 que esse joguinho existe. Só que assim, pra vocês terem ideia, eu já conheci esse jogo aí, o Dungeon FighterZ aí. Desde a época quando eu comecei a jogar o Grand Chase, cara. O Grand Chase, comecei a jogar ele em 2006, 2007, por aí. Bem no iniciozinho, assim mesmo, né? Do GC aqui no Brasil. E esse jogo, tipo assim, ele é mais ou menos também, né? Dessa época, ele é de 2005, por aí, né? 2006. E só que assim, né? Eu, pelo menos, nunca consegui ter acesso, né? O IP pra brasileiro, enfim, era bloqueado. Porque também quem publicava era a Nexon, né? No servidor norte-americano, o jogo que foi o que eu conheci primeiro. Era publicado pela Nexon, né? E, tipo assim, brasileiro, obviamente, BR ou E, não podia jogar, né? Mas daí, pra agora, né? Depois de um certo tempo aí, eu vi uma notícia, né? Que um site, enfim, uma publisher, estava publicando, né? O servidor global desse jogo, do Dungeon Fighter. E, que assim, como eu falei, eu já conheci esse jogo há muito tempo, mas eu nunca joguei ele, saca? Nunca, enfim, nada. Nunca joguei nada dele, nem testar jogabilidade, nada. Cara, esse personagem que vocês estão ouvindo aí no fundo, aí, obviamente, é o meu, né? É Priest, né? A classe inicial que eu escolhi foi o Priest. Tem uma porrada de personagem nesse jogo aí, um monte mesmo, né? Sem falar da subclasse que tem de cada personagem nesse jogo. Então, assim, é muita coisa, muita classe, né? E personagem que tem nesse jogo aí. Esse Priest meu aí que eu escolhi foi o Vingador, né? Tá como o Avenger, né? Na versão global aí. Que, obviamente, eu peguei essa classe aí. Não, não, tipo assim, eu não sei dizer se é a melhor classe do jogo. Mas, assim, pelo videozinho preview que tem como você ver, né? Lá durante o jogo, como é que é as skills do personagem, enfim, coisa e tal. As skills preview do personagem, tipo assim, eu gostei pra caralho desse ainda. Mas que ele é um personagem que usa foice, tá ligado? Então, tipo, ele tem umas skills muito loucas, cara. E se caso você for jogar esse jogo aí e tal, já aviso que pra você poder evoluir classe é no nível 15, tá? Mas é coisa rapidinha isso aí que você faz, não demora muito não. Mas, enfim, bom, primeira notícia então que eu acabei de falar aqui, né? Pra vocês que é sobre esse jogo que está em Open Battle do John Fighters. Obviamente o link dele vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá? É um joguinho aí bem bacana, legal aí. Caso você se interesse em jogar, é um joguinho legal de jogar, né? Não é ruim não, cara. É legal mesmo jogar, eu gostei dele, né? E, obviamente, mais pra frente, eu pretendo, obviamente, né? Mais pra frente, fazer um gameplay completo dele, claro, óbvio, né? E, bom, uma outra notícia também é sobre a série As Aventuras no Diablo 2, né? Que eu estava fazendo. Eu não vou mais continuar fazendo a série, tá? Tanto que eu já deletei todos os vídeos já da série do canal, já, né? Eu já estava na segunda missão do Atos 2 e tal. Mas por que que eu não vou mais continuar? Porque, basicamente, a galera que estava jogando comigo, enfim... A maioria, digamos assim, não só eles, mas eu também... Eu estou jogando outros jogos, enfim, e tal. Então, tipo assim, a gente acabou que... A gente meio que desanimou de jogar o Diablo 2. Então, por isso que eu não vou mais continuar com a série do Diablo 2, tá? Então, assim... Acabou. Já era, não tem mais, assim... Provavelmente, obviamente, é capaz de... Eu criar alguma outra série pro canal, né? Mas se caso eu realmente for fazer alguma outra série, assim, tal, pro canal... Vai ser só eu jogando sozinho. De repente, apostando o TS, enfim... Conversando com os caras, zoando lá e tudo mais. É... Mas vai ser só eu mesmo, assim, saca? Zerando, enfim... O jogo até o final, né? Ou então, pode ser série de campeonato também, que nem eu fiz com o do Street, né? Enfim. Então, assim, né? Essa coisa de série é uma coisa que eu vou deixar um pouco mais, assim, pra depois, né? Porque realmente é uma coisa aí que toma um pouco de tempo pra você poder fazer. Então, a segunda notícia foi essa aí, né? Que eu não vou mais fazer a série do Diablo 2 que eu tava fazendo antes. E todos os vídeos, enfim, já foi removido. Não tem mais nada da série do Diablo 2 que eu fiz, né? Bom, e a outra notícia é uma notícia mais bobinha, assim, simples e tal, né? Que é sobre a questão que eu não vou mais fazer agradecimentos de 55 inscritos, né? Porque, pra quem segue meu canal há bastante tempo aí, eu antes fazia agradecimentos de 55 inscritos por causa de uma coisa que aconteceu no meu canal, que meu canal ficou agarrado número 50, enfim, na época de inscritos e tal. Até antes de eu conseguir crescer. E, tipo assim, crescer no YouTube hoje em dia, né? Pra quem pretende ter um canal, coisa e tal, não é uma coisa fácil. Ainda mais pra um canal de conteúdo e de jogos variáveis, tá ligado? Que não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Mas, enfim, galera, então... Mais detalhes, enfim, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Então é isso aí, valeu, falou e até mais. E fica aí com o restinho do gameplay do vídeo aí do DoomJong Fighter Online. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto